O jogador de futebol Youssef Atal, que defende o Nice da França, foi detido nesta sexta-feira depois de compartilhar uma publicação sobre a guerra entre Israel e Hamas em Gaza. O Comitê Disciplinar da Liga Nacional Francesa também suspendeu o lateral direito argelino por sete partidas. O Ministério Público da França abriu uma investigação contra Atal ainda em outubro por apologia ao terrorismo ou provocação ao ódio ou à violência baseada numa religião específica. No vídeo postado pelo jogador, um religioso palestino lamenta a situação dos civis em Gaza e incita a violência contra judeus. O argelino rapidamente apagou a publicação e pediu desculpas, mas acabou se tornando alvo de um inquérito das autoridades francesas. Atal afirmou aos seus seguidores no Instagram que nunca apoiaria uma mensagem de ódio, mas não explicou por que compartilhou o vídeo. Iniciado em sete de outubro, o conflito entre Israel e Hamas já deixou mais de 16 mil mortos, segundo números fornecidos por autoridades dos dois lados. O ataque do grupo islamista ao território israelense matou 1.200 pessoas e resultou em cerca de 240 reféns levados para Gaza. Em resposta aos incessantes bombardeios de Israel ao enclave palestino já causaram quase 15 mil mortes, segundo o Ministério da Saúde do governo do Hamas. Uma trégua de quatro dias entrou em vigor nesta sexta-feira.